Música Olá pra você que acompanha a programação da TV Multiplix. A segunda vara do trabalho de Nova Friburgo, na região serrana do Rio, emitiu uma decisão com prazo de cinco dias úteis e improrrogáveis para que o município apresente um plano de evacuação e realocação das pessoas e dos atendimentos do Hospital Maternidade Dr. Mário Dutra de Castro, que fica no centro da cidade. Os prazos são de 30 dias para o encerramento de novos atendimentos e 60 para a liberação total, desde funcionários até os pacientes. A decisão é da juíza do trabalho titular, Helen Marques Peixoto, e atende a um pedido cautelar feito pelo Ministério Público do Trabalho para interdição total da unidade no ano passado. No documento, foi destacado que a Prefeitura apresentou um laudo técnico de vistorias nas instalações elétricas da maternidade, assinado pelo secretário municipal e subsecretário de serviços públicos, com a recomendação de que todo o sistema elétrico da unidade fosse refeito. E também que a Prefeitura reconheceu a inexistência do alvará emitido pelo Corpo de Bombeiros para o funcionamento da unidade, informação que foi confirmada pelo órgão estadual. Além das alegações do MPT, a Gerência Regional do Trabalho e Emprego de Nova Friburgo e o CBMERGE também apresentaram laudos sobre a unidade, inclusive sobre a situação de segurança contra incêndio e pânico, atestando as precárias condições da unidade. A Prefeitura respondeu por meio de nota que todas as cobranças feitas pelo MPT estão sendo devidamente encaminhadas e em nenhum momento a administração municipal esteve inerte. O município disse ainda que considera as medidas desproporcionais e que vai adotar todos os recursos e providências judiciais cabíveis para garantir o atendimento na unidade. O prefeito, Johnny Michael, também se manifestou sobre o assunto pelas redes sociais e disse que, de maneira estranha, o governo foi surpreendido pela Justiça do Trabalho e destacou que nenhuma gestante e criança ficarão sem atendimento na maternidade. Caso a decisão não seja cumprida, caberá a aplicação de multa e caracterização de responsabilidade do agente público. Kessia Coutinho para o Multiplix Notícias. Kessia Coutinho para o Multiplix Notícias. Kessia Coutinho para o Multiplix Notícias. Kessia Coutinho para o Multiplix Notícias.